Quem brilha mais que o próprio sol Quem é mais intenso que o amanhecer Quem te ama mais que os seus próprios pais E faz sua esperança renascer Que foi que fez o mar e tudo que há nele Que faz da sabedoria loucura pros homens Quem tem preparado o que ninguém imaginou E o projeto da vida em prática colocou Quem faz do fogo lugar pra pisar E em meio às águas faz o homem caminhar Quem foi que sofreu e morreu E três dias depois reviveu Seu nome é Jesus Seu nome é Jesus Leão de Judá Seu nome é Jesus Seu nome é Jesus Outro igual não há Eu quero me esquecer de mim Eu quero me esconder em ti Eu quero me esquecer Dos meus planos, projetos Refrigera minha alma Me faz ser amigo teu Segura em minha mão Sou teu filho E quero te agradar Seu nome é Jesus Seu nome é Jesus Leão de Judá Seu nome é Jesus Seu nome é Jesus Outro igual não há Outro igual não há Eu quero me esquecer de mim Eu quero me esconder em ti Eu quero me esquecer Dos meus planos, projetos Refrigera minha alma Me faz ser amigo teu Eu segura em minha mão Seu teu filho E quero te agradar Seu nome é Jesus Seu nome é Jesus Seu nome é Jesus Leão de Judá Seu nome é Jesus Seu nome é Jesus Seu nome é Jesus Outro igual não há Seu nome é Jesus Eu quero me esquecer de mim